Bom dia, professores e professoras da Seduc, eu sou o professor Rússio Velocena, leção nas escolas estaduais Antogilo Paschal Viana e Ernesto Pinho Filho. Quero informá-los que nesta manhã, no dia 17 do 8, fui fazer o meu teste de Covid marcado pela CEMED e o mesmo deu positivo, estou no período de transmissão. Isso quer dizer que eu peguei o Covid-19 na escola, na Seduc. Por quê? Porque minha esposa, no dia 4 do 8, está aqui, o teste dela deu negativo. No dia 4 do 8 deu negativo. Tudo bem? Então, mesmo seguindo todos os protocolos, segundo a Seduc, protocolo de segurança, eu fui contaminado pela Covid-19, ou por algum colega professor, ou por algum aluno, mesmo não tendo contato diretamente, seguindo todos os protocolos. Não existe retorno seguro, segundo a Seduc. Eu não sei que retorno é esse que a Seduc foi avisada, a FVS foi avisada. Eu não sei, secretário, que retorno seguro é esse. Então, agora estou transmitido para minha família, que tem que ficar isolada, e eu vou procurar, logo após, eu vou procurar meus direitos em relação a isso. Cinco meses em casa, dando aula, online, fazendo com que os alunos fizessem seus trabalhos, suas tarefas, e agora no retorno, está aqui, olha, agora contaminando todo mundo, alunos, pais, professores, isso vai acontecer, né, gradativamente aí, vamos ver como é que vai acontecer aí, aumentou o número de casos, aumentou o número de mortes, só não vê quem não quer, está sendo um desastre, a volta às aulas em Manaus, é o maior desastre, tá, que já aconteceu aqui. A CIDADE NO BRASIL